Este é Marcos Denardes, fornecedor de granito. Recebeu uma encomenda do Abílio para um templo. Quando eu fui aí, eu procurei o Abílio. O Abílio me falou para fazer um valor diferenciado por fora. E eu falei com ele que dessa forma eu não trabalhava. E eu falei com ele que o valor por fora na igreja, para roubar da igreja, eu não faço. Abílio rouba da igreja e quer roubar da prefeitura. Abílio é corrupto. Com a vida alheia, é louco disfarçado de ovelha.